Vamos lá, meu filho. Tudo certo? Então tá. Posição. Ah, desculpa. Vamos lá. Oi, meu amigo. Tudo bem com você? Vou bem também lutando e vamos em frente. Trabalhando sempre, estudando sempre, aplicando sempre. Ainda que não tudo, mas um pouco, um passo por vez. Desde que seja um pouquinho e não seja parado de uma vez. Então vamos avançando devagar. Vocês são obras e autores em destaque. Vamos falar deste livro aqui, lançado na década passada, na década do ano 2000. Em meu lugar, o que faria Jesus, de Ariston S. que também é médium e nesta obra também foi inspirado, embora não leve na capa ou no conteúdo, nas primeiras páginas da obra, o nome do espírito que o orientou. é um trabalho em conjunto do médium com o plano espiritual. Uma obra muito legal e que deve ser estudada, deve ser analisada e seu conteúdo aproveitado para a nossa vivência. Este autor, vamos falar um pouquinho dele, tem várias obras publicadas. Ariston. Muita gente diz Ariston, mas eu já vi em uma entrevista com ele, Ariston acho que está certo. Se o entrevistador não errou, ele também não corrigiu. Então Ariston Teles, que nasceu na Bahia. Por mais que pesquisemos, não consta o ano, ele é um autor contemporâneo nosso, não consta o ano do nascimento dele. Fica difícil. Para colocar dentro do site do Saber Mudar, nós sempre colocamos quando o autor já é desencarnado, ano de nascimento, de reencarnação e o ano do desencarno. Quando o autor contemporâneo ainda é encarnado, o ano de nascimento só para localizar o leitor e o pesquisador que for atrás das obras e da relação de obras, só para localizar a nacionalidade e a data em que o autor estava ou esteve encarnado. E ali, como já dissemos na sessão do site do Projeto Saber Mudar, Autores em Destaque, você está vendo o link aí, lá existem muitos autores para você pesquisar. Muita coisa em branco ainda, porque por falta de tempo realmente de a gente colocar tudo, embora a gente tenha no nosso computador muito material e que com o tempo será colocado à disposição do público, porque é uma pesquisa feita com muito detalhamento, muito critério. Nós não jogamos aleatoriamente ali os livros, nós confirmamos o título, o subtítulo, a editora, etc. Então, existe uma parte ali dedicada ao Ariston Teles e que com o tempo também estará à disposição de vocês. Já lemos algumas obras desse autor, vamos falar apenas desta. O Ariston, então, retomando, ele não sabemos ainda a data, o ano de seu reencarne, mas ele nasceu na Bahia e reside em Brasília. Não sei se está atualizado, essa informação está atualizada, mas ele até pouco tempo, pelo menos, reside em Brasília desde 1974. É professor, jornalista e assessor legislativo. Participa do movimento espírita há 43 anos, contando a data que estamos agora, que é 2017. Como médium e orador, também psicografando livros e apresentando palestras no Brasil, também em Portugal. Dirige a instituição Monte Alverne, que fundou em 1985 e cujo patrono é Francisco de Achis. Vamos ler três trechos desta obra para a gente perceber a qualidade inspirativa do trabalho e como o texto nos faz pensar a respeito de coisas que temos que pensar e temos que movimentar para mudar e melhorar. Simplicidade. A natureza é simples. Os animais são simples. As crianças são naturalmente simples. Crescemos e, de acordo com a cultura da época e da sociedade, tornamos-nos complexos e complicados. Salão de beleza todas as semanas? Pra quê? Carros de luxo, roupas de grife, bebidas importadas, mobílias sofisticadas, muita burocracia, linguagem rebuscada? Pra quê? Alguém já disse que é na manteiga que começa a tentação. A simplicidade abre as portas de uma vida melhor. Não se pode viver em paz longe da simplicidade. Não se trata de pobreza, muito menos de miséria. Não estou falando de sujeira nem de desconforto. Tire o supérfluo e os excessos de sua vida e ficará a simplicidade. Se você não puder fazer determinado percurso de carro, vá de bicicleta. Se não for possível ir de bicicleta, vá a pé. Embaraçamos-nos pelos caminhos da vida, nas teias da vaidade e do egoísmo, e assim afastamos-nos da essência. O místico indiano Yogananda disse o seguinte Deus é simples, tudo mais é complicado. Na simplicidade respiramos livremente. Na sofisticação trabalhosa sufocamos a alma. Nas pegadas de Jesus teremos que simplificar a vida, até porque precisamos estar mais desimpedidos para o trabalho da autoiluminação. Nessa senda reduzimos nossas necessidades, gastamos menos dinheiro e passamos a produzir mais e melhor em benefício do próximo. Lembremos da sublime passagem evangélica Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda sua grandeza, se vestiu como um deles. Outro trecho. Esses trechos já foram postados pelo Projeto Saber Mudar. Você pode acessar o link. Este que acabamos de ler foi postado em 30 de julho de 2006, há 11 anos atrás. Vamos ler mais um trecho. Esse mais curtinho. A reação do mal. Esse título nós é que demos dentro da postagem. Não está no livro. É só o título que não está no livro. O texto está lá. Exatamente assim. É importante saber que quando o bem se levanta, o mal se irrita e reage. É, pois, necessário que o bem esteja firme e inabalável na fé. Que sua ação seja consciente e planejada. Que não haja precipitação e descuido. Qualquer invigilância pode ser comprometedora. Que tudo seja feito com calma, discernimento e bondade. Ah, se a gente prestasse mais atenção a isso tudo. Procurar se praticar. Como as coisas seriam diferentes. Vamos ler só um último trecho. Um terceiro e último. O que vier é lucro. O título que demos. Mas o título que está na obra é desprendimento. Um dos maiores entraves da nossa evolução é o apego aos bens materiais. As fazendas. As casas. Os carros. As contas bancárias. As ações da bolsa. A bicicleta. O guarda-roupa. Tudo isso acaba construindo uma prisão sem grades. Onde a nossa mente fica atrofiada por séculos a fio. O exercício do desprendimento deve ser um esforço diário. Nascemos carecas, desdentados, pobres e pelados. De lá pra cá, tudo que tivermos e possuirmos é lucro. É acréscimo. E nesse acréscimo há muitos excessos e muitas arestas. Falando em desprendimento, pensamos necessariamente em renúncia e caridade. Pensemos nisso. Os ricos que pensam em levar os seus bens para a eternidade terão dificuldade em sair do caixão. Quando nos desembarassamos das coisas materiais, que por tanto tempo nos deram prazer, abrimos o coração para as alegrias espirituais que são verdadeiras e eternas. Lembremos que Jesus não tinha sequer uma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Não vamos acrescentar mais nada. Pede o livro, procure, leia, estude, preste atenção e aplique para a sua própria felicidade, que eu também preciso. Para mim, mas eu já li há 10 anos atrás, agora estou compartilhando com vocês. E ainda releio alguns trechos para nós enquanto estudamos juntos. E estaremos juntos na próxima semana com um novo vídeo de uma nova obra e de um outro autor. Obrigado por sua companhia e por sua atenção. E até a próxima semana. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.